Irati é um município do sudeste do Paraná, localizado a cerca de 150 quilômetros de Curitiba, que surgiu no final do século XIX a partir de uma estação da extinta estrada de ferro São Paulo-Rio Grande do Sul. A presença da ferrovia foi frequentemente fator de desenvolvimento socioeconômico e cultural na maioria das cidades em que foi implantada. No Brasil todo, cidades cresceram e se destacaram graças à passagem dos trens no início do século XX. Em Irati, sua importância teve um fator adicional para a ciência e para a geografia. Na estação de Gutierrez, em 1906, desceu o geólogo americano Israel White e, ao analisar as rochas sedimentares escuras no entorno da estação, se deparou com fósseis de um animal desconhecido. White foi o primeiro a descrever em detalhes a bacia sedimentar do Paraná e suas formações. Logo depois, estes fósseis foram descritos pelo famoso paleontólogo James Howard McGregor, em 1908, como sendo do Mesossauros Brasilienses, e revelaram-se de enorme importância para o mundo científico. Por serem encontrados também na África, sua presença em rochas dos dois continentes mostra que um dia estes já estiveram colados. Os fósseis de Mesossaurídeos encontrados na formação Irati são famosos porque são uma das provas de que a crosta é formada por placas tectônicas à deriva, que se movimentaram ao longo da história da Terra, gerando novos continentes. Na verdade, com um olhar mais atento sobre o município de Irati, percebemos que ele é bastante extenso no sentido leste-oeste e apresenta uma diversidade geológica muito didática. Ao longo dos 70 quilômetros que cruzam o município, podemos conhecer 150 milhões de anos da história do planeta pelas rochas. Irati é um dos melhores locais no Brasil para se conhecer um pouco sobre a bacia sedimentar do Paraná, que foi formada durante as eras Paleozoica e Mesozoica. Essa bacia é uma enorme estrutura geológica, uma depressão que foi preenchida por sedimentos desde 450 milhões de anos atrás, em que a vida do planeta era caracterizada por invertebrados marinhos do período Ordoviciano até o Cretáceo Inferior, há 120 milhões de anos, quando então reinavam dinossauros e pterossauros. Isto tudo ocorreu ainda quando a América do Sul, África, Antártida, Índia e Oceania formavam um único mega-continente, o Gondwana. Durante os milhões de anos em que a bacia foi preenchida, diferentes ambientes e climas estiveram presentes e influenciaram nos tipos de sedimento e nos processos geológicos. Marcas e vestígios podem ser encontrados hoje nas rochas, que são agrupadas em formações geológicas e mostram diferentes idades e ambientes de origem. Na porção mais a leste de Irati, encontram-se as rochas da formação Palermo, do grupo Guatá, com características de terem se depositado num ambiente marinho de plataforma. São rochas finas argilosas, do período Permiano Médio. Em Irati, esta unidade apresenta uma argila de ótima qualidade para a cerâmica vermelha. Sobre essa formação, depositaram-se argilas escuras e calcários, característicos de um mar fechado, de águas calmas e hipersalino, ambiente da formação Irati já no grupo Passa 2. O folhelho escuro da formação Irati também é conhecido como xisto betuminoso, de onde a Petrobras extrai petróleo, gás e enxofre, desde 1957. Toda a região central de Irati, na parte baixa da cidade, é formada por estas rochas, por isto o nome desta unidade. Nos topos dos morros, como o Morro da Santa ou no Morro das Antenas, observam-se rochas argilosas acinzentadas, que têm um aspecto maciço. São da formação Serra Alta, características de um ambiente marinho de plataforma, diferente da unidade anterior. Já no Permiano Superior, a formação Teresina representa um ambiente marinho raso, com forte influência de marés. Esta é a unidade que mais aflora na superfície do município e suas rochas ainda preservam didáticas feições deste paleoambiente, com marcas onduladas, gretas de contração em argila e muitos fósseis, como conchas de bivalves, mesmo após milhões de anos. Depositada sobre a formação Teresina, encontra-se a formação Rio do Rasto, a mais recente do Grupo Passa II, formada no Permiano Superior. A formação Rio do Rasto apresenta característicos sedimentos finos coloridos de maior influência continental, longe do ambiente marinho das formações anteriores. Três outras unidades estão presentes ainda no território de Irati, representantes da Era Mesozoica. A formação Piramboia, do período Triássico, é formada tipicamente por um arenito branco com os grãos de areia angulosos e arredondados, com argila em sua composição. Isto indica que os sedimentos foram depositados em ambientes de lagoas e dunas, consolidando-se após milhares de anos. Sobre esta unidade depositaram-se ainda enormes quantidades de areia com grãos muito arredondados transportados pelo vento. Estes sedimentos, característicos de dunas e ambiente desértico, se consolidaram no período Jurássico, formando arenitos mais avermelhados e muito permeáveis da formação Botucatu. Esta formação, assim como a Piramboia, é famosa por conter muita água subterrânea e ambas são conhecidas como Aquífero Guarani. Finalmente, já no período Cretáceo, com a separação dos continentes, houve um período de intenso vulcanismo, que resultou em enormes derrames de lava. Esse magma ao resfriar formou basalto e diabásio, rochas vulcânicas e subvulcânicas que recobriram toda a bacia do Paraná e se infiltraram entre camadas ou fraturas nas rochas das formações mais antigas. Estas rochas da formação Serra Geral formam a Escarpa da Esperança, no extremo oeste de Irati, e as soleiras de diabásio proporcionaram a existência de muitas cachoeiras no município. A Geodiversidade de Irati é rica e está presente em muitos elementos utilizados pela sociedade, em vários locais se encontra água mineral com propriedades especiais, de característica sulfurosa, graças à influência das rochas no subsolo. As argilas das rochas sedimentares finas são a matéria-prima de uma indústria cerâmica que funciona há muitas décadas em Irati. Basalto e diabásio são fontes importantes de materiais de construção, como pedra-brita, por exemplo. O maior valor, no entanto, que esta geodiversidade pode oferecer às pessoas é o valor científico, educativo ou cultural, o conhecimento da natureza. Os pontos mais notáveis dessa geodiversidade constituem um patrimônio geológico para o município que precisa ser mais conhecido pela comunidade que vive sobre este precioso pedaço da história do planeta. Até a próxima. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL